Bom lá, hora certa em Manaus, são 12 horas e 1 minutos, uma boa tarde pra você que está ligado aqui no programa da comunidade nesta quarta-feira, dia das crianças, dia de nossa história da Aparecida. Ó, nosso telefone aí do WhatsApp 991-537-959. Ligue pra cá, interaja com a gente, mande sugestão de pauta, né, denúncias. Tá com problema na sua comunidade, falta d'água, falta de energia, tem um poste querendo cair, querendo cair e fazer um estrago tremendo, né. Com o poste prestes a cair, ele corre o risco também de fazer uma tragédia de morte. Então você envia pra cá essa foto e nós vamos aí à tarde apurar e vamos fazer uma matéria e trazer aqui pro programa da comunidade, né, e dar uma resposta pra você principalmente. Solta a sirene aí, Josiel, solta a sirene. Cadê, Josiel? Solta a sirene. Deixa eu esperar um pouquinho. Isso, solta a sirene, porque agora é hora de notícia, informação de polícia aqui no programa da comunidade. A polícia apreendeu um grupo de sete pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas lá no Viver Melhor 2. Ó, mãe e filho comandava essa quadrilha envolvidas com o tráfico de drogas. A gente vai conferir aqui, ó, na tela do agora, com ela, Priscila Gama. Aqui, ó. O grupo foi preso no conjunto Viver Melhor 2, na zona norte de Manaus. Apenas John Lima foi preso por roubo, os outros seis por tráfico. Maria e o filho, Tiago Benevides, eram chefes da quadrilha, segundo a polícia. A seccional norte identificou possíveis alvos de denúncias. Família Benevides, que atua na segunda etapa do conjunto Viver Melhor, mais precisamente nas quadras 40 e 43, onde realizavam comércio e a venda de drogas de substâncias torpecentes, ameaçavam rivais, torturavam usuários e suspeitos da prática de homicídios que já estão sendo investigados. 190 trouxinhas de skank, cocaína e pasta base foram apreendidas, além desses dois facões. Os suspeitos também são investigados por homicídios. Os homens foram levados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, que ainda vai receber presos até o dia 24. Maria foi para o Centro de Detenção Provisória Feminino. Eles vão responder por tráfico e associação para o tráfico. Meu amigo, mãe e filho comandando tráfico de drogas, a gente sabe que o tráfico de drogas vem crescendo a cada vez. Olha, 80% das prisões são relacionadas ao tráfico de drogas. E ainda essa semana, foram dias alusivos ao Dia da Criança, que é hoje, comemorado hoje, foi feito campanha aqui em Manaus, o desarmamento infantil. O desarmamento, eu digo, no sentido daqueles presentes, brinquedos, de armas, de facas, de revólveres, de brinquedos, que as crianças às vezes ganham dos pais, às vezes inocentemente, ali achando que a criança, que antigamente se ganhava brinquedo, revólver e espada, porque remetia aos filmes, os filmes dos super-heróis, que usavam revólver, usavam espadas, os zorros. Então as crianças gostavam de ganhar esse tipo de brinquedo. Só que esses brinquedos terminam inspirando essas crianças, que no futuro podem querer realmente ter uma arma de verdade. E aí, cometer assaltos, cometer crimes, se envolver com o tráfico de drogas. E aí, como tem aí a mãe e o filho, né? Será que durante a vida dele, né, da mãe, também ele não recebeu um presente desse tipo aí, de um brinquedo, que era uma arma, né? E aí, vendo ali naquele meio, ali a criminalidade, terminou se envolvendo. E aí vai a mãe junto nesse apoio. Olha só, uma quadrilha com sete pessoas, e tem muito mais pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. E aí a gente vê aí mãe e filho, que são uns dos cabeças aí do grupo, né? Que lideram aí o tráfico. Agora estão presos, infelizmente estão presos, porque o tráfico de drogas é crime. E aí vai preso a mãe, vai preso o filho, vai preso lá os outros, se forem parentes. Todos que estão envolvidos vão para a cadeia, vão responder à justiça. Isso é triste, né? É triste porque hoje, dia das crianças, a gente vê esse mau exemplo de família. E aí você que tem seu filho que está no risco de drogas, que mora numa região perigosa, conversa com seu filho, alerte ele sobre os perigos do tráfico de drogas, sobre os perigos da criminalidade, que isso não é futuro para ninguém. Futuro é você ter uma vida saudável, como exemplo do Flávio, né? Que nós trouxemos aqui no programa, que pratica esporte. Futuro é como formosão, que presenteou as crianças, dando presentes, bolas, bonecas. Lá, isso sim, é exemplo. Exemplo não é isso aí de mãe e de filho, não, que são envolvidos com a criminalidade. Agora os dois vão presos, vão ficar aí à disposição da justiça. 12 horas e 6 minutos, a gente vai direto agora para Parintins, porque o Tadeu de Souza, que é o nosso correspondente lá em Parintins, também vai trazer informações aí sobre polícia. Lá na ilha, tem informação de polícia aqui na tela com o Tadeu de Souza. Alô, amigos do programa da Comunidade, o nosso destaque é policial. No final da tarde de ontem, um assalto paralisou o centro da cidade de Parintins. A reportagem está na tela do Agora. A câmera de segurança da loja registra a tentativa de assalto. Os acusados são esses dois jovens que entram na loja armados com facas e tessados e tentam render os funcionários que reagem e travam luta corporal com os assaltantes. Os acusados fogem, ameaçando populares. Algumas horas depois, uma guarnição da polícia militar prendeu Adriano da Silva Nogueira, 20 anos, e a prendeu o menor de 17 anos, fugitivo da carceragem da delegacia de Parintins. Os dois estavam escondidos dentro do forro de uma escola da rede estadual de ensino a um quarteirão da loja que tentaram assaltar. Na delegacia, o menor conversou com a reportagem do Agora. No caso de que não tem trabalho na cidade, não vamos atrás de trabalho. Só o que falam para mim é que eu sou de menor, não posso trabalhar aqui, o conselho vai atrás. Já foi preso antes, apreendido, já fugiu da delegacia? Já, já. Nós fugimos daqui porque estava muito ruim aí, não queria dar água para nós. A operação foi comandada pelo sargento PM Alciberto Pontes. Em perseguição, esses elementos que tentaram assaltar a drogaria, já tinham assaltado essa moto, as 300. Ela foi furtada do Cabanas, domingo à noite, e eles pegaram essa moto para fazer assalto. Então, eles estavam nessa moto, 300. Fizemos o cerco entre o presídio e o João Bosco, conseguimos capturar dois no forro do colégio do senador João Bosco. Estava escondido lá. E tem um fugitivo que estava cortado, né? A polícia continua procurando o terceiro homem envolvido na tentativa de assalto à loja de celulares. Ele foi atingido com um golpe de machado num dos braços, mas até o presente momento não deu entrada em nenhum hospital da cidade. E até a nossa participação, aqui no Agora, a polícia continuava procurando o terceiro homem que participou deste assalto nesta loja que funciona na Avenida Amazonas, bem no centro comercial da cidade de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigado, Tadeu. Boa tarde para você. Uma tentativa de assalto aí na área central de Parintins e tem um terceiro elemento, terceiro suspeito aí que está foragido. E ele está com um corte no braço, porque os funcionários aí reagiram a essa tentativa de assalto. Olha só a briga entre aí o funcionário. Ó, estava com um machado na mão dos funcionários e atacou aí, nesse momento aí, acertou o braço do suspeito aí, que conseguiu fugir. Os dois foram presos dentro de um forro, né, de uma escola. Está aí, ó, com a cara dele de bonzinho, né, gente boa. Copa, solta aí, Gisele. Gente boa, né, ó, como ele está com a cara de triste, né, com o Marco Arma na mão. Isso aí é o demônio, gente. Não fique achando que ele... Ah, que tadinho dele, não, né? E o outro lá, o de menor, dizendo que não tinha trabalho. Mas como assim, rapaz? Não tinha trabalho? Parintins é uma cidade de artistas, né, uma cidade de pessoas que, de trabalhadoras lá, que conseguem se virar, conseguem se sustentar. Como assim não tem trabalho? Tem sim. Ele quer achando... Acha que... É, tem o menor aprendiz, né, Ingrid? Pode trabalhar com o menor aprendiz, mas precisa estar na escola para isso, né? Precisa estar estudando. Agora, dizer que não tem emprego, se meter na criminalidade. Está aí o que vai acontecer, ó. Está pensando que na cadeia aí vai ser fácil a vida? Vai ser não, porque a gente tem... Já viu os vídeos daquela jovem lá que matou a mulher lá, a pauladas e a facada? O que aconteceu dentro da cadeia, o que aconteceu com ela? A cadeia, a vida é outra. Olha, ainda falando ainda sobre crimes no interior, né, a gente estava em Parintins, a gente vai agora para Novo Aripuanã, que fica lá no Rio Madeira. A gente vai trazer as informações sobre três homens armados com pistolas que levaram quase um milhão de reais em espécie, em dinheiro, de uma agência bancária durante um assalto na tarde de ontem, lá no município de Novo Aripuanã. Segundo a polícia, o gerente, clientes e dois vigilantes do banco foram mantidos reféns por cerca de uma hora e vinte minutos pelos assaltantes. Logo em seguida, os criminosos fugiram levando dinheiro, o cofre, a caixa eletrônica, o cofre e o caixa eletrônica, né, CPU, onde estavam as imagens de circuito de segurança, né, pertences aí dos clientes, as armas dos vigilantes também, os assaltantes levaram nesse assalto, nessa agência bancária aí de Novo Aripuanã. Até o momento, ninguém foi preso, a polícia está investigando, já tem as pistas de quem possa ser. Essa região de Novo Aripuanã tem ligação ali com Roraima, né, e saindo por trás tem uma estrada que chega a Roraima. Então ali, possivelmente, já estejam, já cercaram, ali já fecharam o cerco para tentar pegar esses suspeitos, esses bandidos aí que roubaram e fizeram o terror, né, com as pessoas, os funcionários e clientes aí dessa agência bancária em Novo Aripuanã. Vamos lá, vamos daqui, ó, são 12 horas e 12 minutos, 12 e 2 minutos, a gente muda agora o assunto para chamar uma dica da Márcia Lasmar. Confere aí essa dica aí boa da Márcia, confira. A osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar calcitrã, cálcio, a partir dos 40 anos. Mas você não tem que tomar qualquer cálcio, não. O cálcio que você deve tomar é calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Há algum tempo, no exame de rotina, o médico falou que eu estava com uma leve perda de cálcio. Um tempo depois, eu comecei a caminhar com um grupo de amigas. Uma delas me falou, toma calcitrã. Eu comecei a tomar e comecei a perceber que as dores foram diminuídas. Descobri que a maioria delas toma calcitrã. Hoje a gente caminha, não sinto mais dor nenhuma e me sinto ótima. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo calcitrã MDK. Esse aqui, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, nós não troca de produto. Vamos lá, valeu, Marcinha Lasmar. Valeu pela dica, pra você de casa aí que acompanha aqui as dicas, dicas de saúde, né? Que você acompanha aqui no programa da comunidade com a Márcia, que hoje está de folga, mas já deixou tudo no ponto aí, pra que você tenha essa informação de como se cuidar. Vamos lá, são 12 horas e 14 minutinhos. Ó, quero mandar aproveitar, mandar um alô especial aqui. Isso é pra quem? Pra Monique Holanda, que ela viajou ontem lá pra Urucará, onde ela foi fazer distribuição dos brinquedos que ela arrecadou durante uma campanha que ela encabeçou, que ela idealizou. E foi através de uma viagem que ela fez lá em Urucará. Ela conheceu lá a situação, a dificuldade das crianças de lá de ter brinquedos, então ela se mobilizou com isso e juntou os amigos e criou uma campanha de doação de brinquedos. E ontem ela foi viajar lá pra Urucará, cerca de 500 quilômetros daqui de Manaus até lá, né? Vai aí pela estrada de Itacoatiara pra pegar a lancha, pra ir lá pra São Sabatião do Atumã, aí vai pra Urucará, é bem longe. Mas vale a pena porque ela tá fazendo um negócio bem legal. Falando em arrecadação de brinquedos, você sabe que tem muitos grupos aí envolvidos na doação de brinquedos. Por exemplo, tem o grupo aqui Brinquedoar, né? Que está fazendo também a distribuição de brinquedos aí pra crianças hoje. E a gente vai ver aqui, ó, como é que está sendo essa distribuição, porque o Juscelio Paiva está acompanhando esse momento de fazer o bem nesse dia de hoje. Confira aqui na tela. Olha, Walter, é isso mesmo. Primeiro lugar, bom dia a você, bom dia a todos e que assistem a programação do Agora. Um feliz dia das crianças a todos. E olha só, onde nós viemos parar? Na comunidade São João, no quilômetro 4 da BR-174. Tá vendo essa quantidade de crianças aqui? Meio deste sol quentíssimo aqui da capital. Mas olha só, pelo menos 600 crianças aqui de todas as idades, meninos, meninas, acompanhados também dos pais, eles vieram hoje pra uma ação especial. Porque tem um grupo que há nove anos chegou aqui em Manaus e tá espalhando no dia das crianças a alegria, assim, de ver essas crianças receber. Muitas crianças que não têm condições financeiras, os pais que não têm, e estão recebendo hoje um brinquedo simples. Mas é um brinquedo que é dado de coração, que eles passam o mano todo arrecadando pra neste dia das crianças fazerem esta alegria que vocês estão acompanhando aqui, que é de poder ver o sorriso no rosto de cada criança dessas que compareceram aqui acompanhada dos pais. Nós vamos conversar aqui com o organizador do evento, o senhor Edilson Santos, ele que é psicólogo e se instalou em Manaus desde 2007. E há nove anos, o senhor acorda todos os dias no dia 12 de outubro, pensando em ver aí o sorriso dessas crianças. A partir de amanhã a gente já começa a pensar no ano que vem. Dia 13 de outubro já começa a pensar no dia 12 de outubro de 2017. Então quem quiser vir compartilhar, presenciar, fortalecer esse grupo chamado Brinquedo A, é só nos procurar, que será sempre bem-vindo, pra aumentar cada vez mais, atender mais comunidades. Hoje nós atendemos essa comunidade, mas poderíamos atender três, quatro, cinco comunidades, mas só estamos atendendo nessa por enquanto. Certo. Agora, senhor Edilson, falando em números, pelo menos 600 crianças acompanhadas dos pais, mil pessoas aqui. Qual é o sentimento do senhor? Já faz isso há nove anos. A gente chega aqui e vê cada criança dessas, acompanhada dos pais, não mede esforços aí pra ver essa alegria dessas crianças, no dia das crianças. Isso. Há um sorriso e o direito de brincar. Toda criança tem o direito de brincar. E nós, como adultos, temos a responsabilidade de proporcionar isso pra uma criança. O direito de brincar. Todas essas crianças aqui, além dos brinquedos, eles também têm direito a lanches, a brincadeiras. Mas está ocorrendo aqui, a programação vai ocorrer durante toda a manhã. Como é que vai funcionar aqui esse esquema de vocês? Nós pretendemos ficar aqui até uma hora da tarde, distribuição de picolé, din-din, geladinho, lanche, brinquedo, roupas, calçados, alimentos. Vamos ficar aqui até mais ou menos uma hora da tarde. Certo. Muito obrigado ao senhor Edilson. Olha só, as crianças estão aqui já passeando alguns deles, já ganharam bolas, outros já ganharam lanches. Essa daqui, como é que é seu nome? Agatha. Você quer ganhar o que de presente? Uma boneca. Uma boneca, olha só, essa daqui também já está lanchando, já está na fila, também vai ganhar o presente. Essa daqui já está com o brinquedinho na mão, já ganhou o que aí? Só isso aqui. O que é isso aí? Merenda. São balas, bombons. Então você ainda está na espera do brinquedo, não é isso? Ainda vai ganhar o brinquedo. Olha só, o grupo distribuiu aqui. Eles montaram aí pelo menos mil kits aí de brinquedos. Tem bolas, tem carrinhos, tem bonecas. Então a alegria da criançada será realmente feita. E essa ação, que como já foi falado, ocorre há pelo menos nove anos aqui na capital, ela acontece nas comunidades mais distantes, da BR-174, da M-010 e também aqui na capital. Olha só, a alegria da criançada é isso, o sentimento de ganhar um pouco o brinquedo, de ter a alegria realmente, de ter a alegria neste dia das crianças. Então parabéns aí ao grupo que organizou e está realizando este evento. Volta aí, eu volto com você ao estúdio. Valeu, Juscelio Paiva. Valeu, valeu mesmo. Olha aí, o grupo Brinquedo A fazendo a alegria dessa criançada nesse dia 12 de outubro. Olha aí, teve desenho no rosto, olha o garotão com o carrinho lá, bolas, teve picolé, teve din-din. Eita, foi uma alegria. E onde tem criança é uma alegria, a alegria é garantida mesmo. A gente vai para um rápido intervalo, né, Ingrid? Rápido intervalo com essas imagens aí, ó, dessa festa aí do Brinquedo A, distribuição de brinquedos para essas crianças aí aqui em Manaus. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, hein? A gente vai para um rápido intervalo. E dynamo que faz antes. E aí É isso aí P Techno E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.